Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e também me segue lá no Instagram, alemãspfc. E agora sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, mais uma vez retornando aqui nesta segunda-feira, trazendo todas as principais atualizações do nosso São Paulo Futebol Clube. Deus abençoe o nosso dia aí, não é mesmo, rapaziada? Vamos começar com a notícia que todo mundo quer saber, né? Sobre o Rames Rodrigues. O Lucas chegou depois e já até jogou. Mas e o Rames, o que está acontecendo? Vou explicar para vocês agora, tá bom, rapaziada? Tem um jogador que não vai jogar mais pelo São Paulo e tem informação também sobre janela de transferências e sobre os nossos adversários desses mata-matas nessas próximas duas semanas. Vamos começar falando sobre o Rames Rodrigues porque até agora a situação do jogador estava indefinida, né? A situação do Rames é a seguinte, rapaziada. Ele, por ser estrangeiro, os trâmites demoram um pouco mais do que como foi, por exemplo, o Lucas Moura, que era um jogador sem clube e brasileiro. Por isso ele chegou e já até estreou. E o Rames Rodrigues, que chegou antes, até o momento, ainda não está regularizado no vídeo. Pode ser que quando você esteja me assistindo, o jogador já esteja regularizado e já possa, né? Já ter tudo aí acertado. Mas até este momento, né? Quase 5 horas da tarde, né? O vídeo está saindo às 6 horas para vocês aí. A situação ainda segue indefinida. Acontece o seguinte, rapaziada. Como eu disse aí, o jogador estrangeiro, a documentação demora um pouco mais, precisa de vício de trabalho, precisa de um CPF daqui. Então, isso é um pouco mais chato, né? Só para efeito comparativo, o São Paulo trouxe outros dois estrangeiros essa temporada. O Jackson Mendes e também o Alain Franco. A documentação toda do Jackson Mendes demorou cerca de 9 dias. E do Alain Franco demorou um pouco mais, cerca de 12 dias. E os dois jogadores perderam aí a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista nesta temporada. Mas, na outra rodada, eles já puderam estar à disposição. O Rames chegou no dia 29, né? Cerca de, acho que, 9 dias atrás. Se eu não tiver errado nas contas aí. E a expectativa é de que o São Paulo regularize isso ainda hoje ou no mais tardar amanhã. Por quê? Amanhã é dia 8 e é o último dia. É o prazo limite para que os jogadores sejam inscritos aí para a disputa da semifinal. Tanto o Rames, tanto o Lucas. Mas o Lucas já está regularizado no beat. E o Rames Rodrigues, como eu disse para vocês, ou hoje, pode ser que até já tenha saído. Ou no mais tardar amanhã, mas sem preocupação alguma. O São Paulo está correndo contra o tempo? Sim, está correndo contra o tempo. Mas, nenhuma preocupação. Os jogadores vão estar à disposição. E aí, o Lucas já estreou. Então, a gente vai deixar um pouquinho o assunto do lado. E o Rames Rodrigues vai estar regularizado, como eu disse para vocês, no mais tardar amanhã. Para estrear no domingo contra o Flamengo. E também fica à disposição para o duelo decisivo de semana que vem, no dia 16. Quando o São Paulo enfrenta a equipe do Corinthians, lá no Morumbi. Jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil 2023. Beleza, rapaziada? Então, esclarecido todas as dúvidas sobre o nosso colombiano Rames Rodrigues. Deixa aí nos comentários se você tiver mais alguma coisa para falar sobre esse assunto. Que eu vou estar respondendo todos vocês. Fechado? Vamos falar agora sobre uma notícia triste, né? O David teve uma lesão séria nesta última partida. Ele entrou aí no decorrer da partida, no segundo tempo e nos minutos finais. Ele sofreu uma lesão muito séria. Teve um edema ósseo aí em seu joelho e uma torção séria também no tornozelo, né? Então, ele teve dois problemas aí em um mesmo lance. Não vou estar mostrando a foto para vocês. Até porque é um lance um pouco mais forte. E com isso, o jogador que está emprestado até dezembro deste ano pelo Internacional pode não vestir mais a camisa do Tricolor. Porque, a princípio, a expectativa não é boa. Ele pode não jogar mais esta temporada. E como o contrário dele se encerra, ele retornaria ao Internacional, né? Agora que ele estava recuperando o bom futebol, fez gol contra o Palmeiras lá no Alias. Fez gol contra o Santos e deu uma assistência para o Pato naquela goleada no Morumbi. E acabou aí tendo essa lesão muito séria. Uma lesão um pouco mais chata, né? De se recuperar. A gente deseja uma pronta recuperação, que ele volte o mais rápido possível, né? Quem sabe ele não volte aí para ajudar o São Paulo Futebol Clube. É um jogador muito contestado pela torcida, por mim mesmo. Sempre falei aqui do David. Mas, como eu disse, ele foi importante nesses momentos aí. Então, a gente tem que dar esse crédito, né, galera? Mas, como eu disse aí, o jogador pode não vestir mais a camisa do nosso tricolor paulista. Deixar nos comentários aí sua opinião sobre o David. E vamos desejar, obviamente, aí que ele se recupere o mais rápido possível, que volte mais forte ainda, não é mesmo? Galera, vamos trazer informações agora sobre o outro lado, né? O jogo mais importante do ano do São Paulo está chegando e é dia 16. Obviamente, temos um duelo humano dos mais decisivos nesta quinta-feira. Mas quarta que vem é o Clássico contra o Corinthians. Então, vamos trazer algumas informações para vocês sobre a equipe deles também. Quero saber aí se vocês gostam disso, né? De saber como está a preparação do outro lado. Se vocês não gostarem, a gente não fala mais. Não tem nenhum problema. Mas, se vocês quiserem, a gente traz também aqui mais informações para saber como está a preparação do nosso rival. Combinado? Primeiramente, o Renato Augusto, rapaziada. O Renato Augusto teve um probleminha nesta última partida contra o Internacional, né? O Corinthians acabou empatando 2x2 lá em Porto Alegre. E o Corinthians agora joga fora de casa a partida de volta da Copa Sul-Americana. O Corinthians também está disputando. E o Renato Augusto não vai viajar. É um probleminha aí maior, né? Renato Augusto, lembrando que ele fez os dois gols do Corinthians na partida de ida da Copa do Brasil. O jogo foi 2x1. Os dois gols do Corinthians foram marcados pelo Renato Augusto. A gente trouxe a informação para vocês também de que o Roger Guedes não é mais jogador do Corinthians. E eu sempre disse, para mim, 50% do time do Corinthians era o Roger Guedes e 50% era o Renato Augusto. Então existe a possibilidade dos dois jogadores não estarem entre os titulares da partida da próxima quarta-feira. Então vamos continuar trazendo aí mais informações para todos vocês. Mas a princípio, o Renato Augusto não viaja para essa partida decisiva e segue sendo com uma dúvida aí para as próximas partidas do Corinthians. O jogador vai fazer um treinamento intensivo aí para voltar o quanto antes. Mas quero trazer desde já de antemão aqui essas informações aí para vocês. Tá bom, galera? O São Paulo voltou a treinar hoje, né? Ontem a gente perdeu aquela partida do ida contra o Atlético Mineiro. 2x0 dentro do nosso estádio, né? Mais de 53 mil pessoas no estádio assistiram a derrota do nosso tricolor e de uma maneira certa o quanto até vergonhosa, né? Um golaço do Hulk, depois um gol de pênalti aí de uma maneira certa o quanto ruim. Mas quero saber a opinião de vocês aí sobre esse treinamento do nosso tricolor paulista. Tá bom, galera? Amanhã nós teremos aí muito mais informações porque amanhã é justamente esse dia aí que vai marcar alguns prazos importantes que o São Paulo tem para cumprir sobre Ramos Rodrigues e também sobre o Lucas Moura. Combinado, rapaziada? E tem mais uma informação sobre janela de transferências. A informação é de que o São Paulo tem um acordo aí, um negócio conversado aí inicialmente com o meio campista chegar em 2024, exatamente. Então não pararam aí os reforços, né? A gente trouxe o Lucas Moura, a gente trouxe o Ramos Rodrigues. A janela está fechada, mas qualquer jogador aí pode ser negociado. Principalmente se ele estiver sem clube, ele pode já chegar. E obviamente o São Paulo pode fazer contratações assim como outros clubes já fizeram para o jogador chegar em 2024, né? O Flamengo fez com o Luiz Araújo. O Palmeiras fez acho que com o Merentiel na época. Não estou lembrado agora, né? Então você contrata o jogador, mas ele só pode chegar quando a janela de transferência estiver aberta. O São Paulo tem uma negociação com um meio campista chegar em 2024. Não é o Eric, né? O Eric está acertado já e é atacante, tá bom? Então é um outro nome chegando aí para o nosso tricolor a partir do ano que vem. Quem que você acha que é? A gente vai estar trazendo mais informações para vocês aí no decorrer dos próximos dias. Por isso eu falo, é novo aqui? Não tem problema. Se inscreve no canal e também dá aquela moral para a gente compartilhando com os seus amigos, né? Deixa nos comentários aí as suas opiniões. Fechou, rapaziada? O vídeo está chegando ao final. Não esquece de tudo isso aí para a gente continuar aqui trazendo diariamente as informações. Fiquem com Deus. Um abraço e valeu!